Música Durante a primeira fase da Copa do Mundo, os turistas que viajaram a Fortaleza injetaram cerca de 500 milhões de reais de forma direta na economia da cidade de acordo com a Secretaria Especial da Copa no Ceará Até o final do torneio, os gastos dos torcedores devem chegar a quase 730 milhões de reais no estado As principais despesas dos visitantes são com hospedagem, comércio, serviços e pacotes turísticos Os mais de 30 quilômetros de belas praias são convidativos Mas a cidade tem outros atrativos O mercado central de Fortaleza é considerado o maior mercado popular do Nordeste São 559 lojas onde se encontra quase de tudo E por aqui, o movimento tem aumentado Afinal de contas, a cidade tem recebido milhares de turistas durante a Copa do Mundo Rendas, bordados, lembrancinhas e artesanatos Produtos regionais como a cachaça, castanhas, além de comidas típicas Tudo faz muito sucesso É muito interessante, é muito forte, é muito segura Eu trago todos os meus amigos pra cá E quando a noite chega, a agitada vida noturna de Fortaleza é embalada por ritmos nordestinos E o Ceará também é conhecido por ser um dos principais palcos do humor brasileiro Nomes como Chico Anísio e Renato Aragão são cearenses e conquistaram o país E a capital aposta no talento dos humoristas Como aqui nessa barraca que junta numa mesma noite petiscos de frutos do mar, drinks, forró e humor E quatro cariocas podem correr que é um arrastão Uma casa que não tem gerente, é os próprios donos, os filhos que trabalham Então a gente faz tudo, se preocupa, a clientela volte de novo Apesura do ouvido, eu vou correr que é a pena Eu quero dar as coisas únicas, meu amor Oi, oi, oi Apesura do ouvido, eu vou correr que é um arrastão